Então, a gente tem uma caçada aqui do Gargantus pra fazer, né? É, essa aqui vai demorar pra conseguir fazer. Eu tava voltando aqui pra pegar a Scalpelobos, né? Posso mandar alguém aqui grutar pra mim e pegar pra ele depois, só por algum tempo. O que que eu quero trocar aqui, ó? Eu gosto bastante daquela minha unidade de ursômen. Eu ia botar outro herói Scalpelobos aqui também, né? Ia tirar esse cara aqui do mamute. Aí ia ficar dois heróis Scalpelobos, que o caso é esse aqui que tá vindo aqui. Então, vem pra cá você. Esse cara mamute... O meu ovo já vai ter três mamutes, né? Os heróis. Na verdade, quatro, porque tem um mago. Ah, não, ele só fica na carruagem? Ué, eu jura que ele tinha um mago. Ah, acho que é só o senhor de exército. Coloca ele na carruagem, então. Já ajuda bastante. Aí vocês aqui, mamute é level 18. Pode colocar treinamento. Ahn... treinamento. Se bem que vocês estão level 1, né, velho? Acho que eu vou mandar vocês cá fazendo ação de herói pra ganhar XP. Mas se estiver mais ou menos fortinho, eu boto vocês no exército. Tá, e aqui... Eu tento colocar aquele caçador salteador. Eu posso tirar um cara de azagaia. Ahn... Tem que pegar mais cães de guerra, pelo menos mais um. Pra ter duas unidades rápidas de perseguição. Tá, peraí, deixa eu ver. Eu não tenho de armadura ainda, né? Tá, tá pegar lobos polares de Norsk também. Ahn... vem aqui... Hum... 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 Aí... Aqui também... Aqui eu vou pegar... Liberou carruagem, hein. Aí fica top. Então eu pego um desse. Esse cara aqui, ele... Não conta muito comum de armadura. Porque o de armadura tem 70 de armadura. Vou pegar mais um escápulo normal. Nossa, o nível de recrutamento da galera aqui, velho. Todo mundo level 7 já, praticamente. Esse daqui. Ahn... Hum... Pode subir na Liber Org que... Vou pegar a sonidade ali depois. Já vou teleportar pra caçada em seguida. Pra você aqui, meu consagrado. Esse exército aqui tá decente, mas tem que colocar esse Conan. Talvez por outro campeão salteador pra ficar decente. Ahn... Não sei se dá pra encrutar aqui já. Acho que aqui ele libera o campeão salteador normal, mas não libera o outro. É... Só daí o normal. Eu já tenho dois dos campeão salteador normal. Bom... Podia pegar mais escudeira. Embora a outra beia mais dano que ela. Hum... Na verdade é carruagem. Carruagem vai ser o melhor pra você. Pega duas carruagens. Eu substituo o Conan. Esse daqui aí. Vai ter um espaço sobrando. Vai ficar 20. Os dois lá que eu tô recrutando agora. Falei. Vou jogar de Norse que é matemática. Esse Fimmer eu posso me livrar dele depois. Porque a matemática desse exército aqui é full salteador. Pra encrutar mamute. Ou depois eu coloco o dinossauro pra ele né. Porque o dinossauro libera o level 4 aqui. Vai demorar um pouquinho mas... Tá chegando a Hidra. Também tem que passar essa Hidra pro... Pro nosso consagrado ali. Inclusive a Hidra vai ocupar o espaço de quem aqui? Provavelmente desse cara aqui. Que eu queria substituir ele já né. Provavelmente desse exército. Qualquer serviço. Vamo descendo aqui pra saquear o Império. Desejado pelo Sarpent. Com acordo, com acordo A facção que tem Barbas usa matemática, exatamente. Somos evoluídos Ziffrit, até que acendemos a nossa existência. Os Bárbaros guardam em pública mais estável do mundo. Isso que é civilização. Os Bárbaros, os Bárbaros. Os caras que é muito mais civilizado. Nossa, os Ruskars tem que liberar esse aqui também, mas esse aqui é o Presente do Beowulf. Esse aqui é para substituir o Crepe de Salteadores lá, vai ser uma maravilha depois. Tá indo na garão de terra para ir para melhorar, né? Eu vou só guardar o dinheiro para ficar essa reserva aí. E após muita enrolação, a gente passa. Norska! Tem menos corrupção que o Brasil? Com certeza. Mas pode ter certeza, amigão. Vai ter que ajudar a Moraf, velho. Ai, caralho. Sempre sobe para mim, né? A gente pensa, pô, a Moraf vai conseguir bater nos caras, né? Nada aí, ó. Só apanhando. A imbecil quer montar exército num lugar pior do mundo, velho. Onde o meu vassalo está indo, velho? Tem que deixar um exército mais ou menos no esquema para quando atacar os elfos nobres a gente ter como defender lá em cima, porque você viu o tanto de stack que eles têm, né? É, aqui em Norska é assim, roubou ou morreu, velho. Aqui ninguém passa pano para criminoso, não. Nossa, ao menos que você esteja roubando dos outros aqui, das facções, aí também. É, vai ser um rolo, mas não dá para evitar, né, velho? Tá, você vem para cá. Isso. Vem para cá. Aí pega aqui os scalpelobos, pega esse e passa esse daqui, esse daqui e esse daqui, por enquanto. É isso. E agora a gente vai lá caçar o... The big boy. Cadê? The big boy. Vamo lá. Aí ele aí, ó. Olha o tamanhinho dele perto do Beorg. Tão pequenininha. Esse... O poderoso predator é um desafio. Quando ele é enraged, ele se torna invenciável. O combate prolongado vai causar uma enraged. Então, time seus atacos bem e evite sua fúria. Ok. O conselheiro falou, tá falado. O conselheiro deve ser um caçador foda, né? Porque ele sabe tudo dos bichos, velho. Cadê ele? Melhor ele aqui comparando o tamanho com um carnoçalho normal. Olha isso aqui. Esse aqui é um carnoçalho normal e ele atrás é ele. Bicho é big boy, velho. Tá, aqui. Vamo colocar vocês todos no grupo, né? Padrão. Tem aqui uma galera que é mais fácil de matar. Embora eu sejam tigres. Mada o cara... Os dois caras de armadura. Merece a equipe que ele é antifantaria. Esse aí fica aqui. Vai chover lança na cara dele. Vai chover. Grupo 4. Os gerentes selvagens que você pode pegar. Só vou mostrar uma unidade nova aqui, né? Pra quem não conhece. Os lobos polares de Norska. Esse daqui. Basicamente é a mesma unidade desse cachorro aqui. Só diferente deles. Eles tem esse frio mortal. Que tira a velocidade aqui dos inimigos. E eles também são antigrandes de cara. Então é muito útil pra perseguição. Eles são rápidos e eles tiram a velocidade dos caras. E é isso aí. Vambora. Mate o carnosauro. Não, fazer carinho nele. Vamos aproximar pra jogar ali uma espada de Kayne já. Meu sonho é carnosauro de nossas chamas. Ô louco, aí é muito bom. Ah, e aquele jogo lá de no Crysis. Seguro o Big Boy. Não. Estou aqui. Seguro o Big Boy. Seguro o Big Boy, velho. Lá de lá. Força atrás. Os deuses demandam! Sua vontade? O que? Raviz? Charge! Charge! Escapou da gente ainda. Oh no! Oh no! Ele está invulnerável agora. Atirando dos Kornossauros aqui. Tem dois Kornossauros aqui na esquerda. Você pode ajudar aqui. Divide aqui vocês. Vai ajudar a pegar os Kornossauros ali. Apenas, Kornossauros! Vem! Pega os Kornossauros! Pega os Kornossauros! Brincade! Escapou da gente. Vem! Presidente! Apenas, Kornossauros! Apenas, Kornossauros! Apenas, Kornossauros! Apenas, Kornossauros! Vem! Vem! O que você está indo? 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 Nos leva para mortais! O que o deus escuro me ensina! Toma ele Tá cambaleando por quê? Ele matou o urso, eu tô Que susto Não seja muito perto Caia e pereça, criatura É quase Bicho tanca, você é louco Agora que a gente matou ele, eu tenho autorização para recrutar ele em Rexwatch quando der Ele provavelmente vai precisar do Beowulf Que no do Beowulf já vão colocar aí Foi o primeiro que eu cacei, né Só deixando a galera fugir enquanto eu regenerar o vidro aqui, né Para não jogar a generação fora Ah, sobrou dois desse cara aqui, velho Caramba Acho que tá vivo, né Ok, só perdi aquela infantaria mesmo Quanto de spores aqui, hein 3.800, vou pegar mais 1.000 Eu sou ganancioso Peguei o crânio do Carnossauro Enquanto vivo, esse predador era formidável e poderoso Quem o abateu recebeu essa mesma força desde que carrega os ossos do Carnossauro Armadura mais 15 Recidência Global 7% Abilidade Passiva, Raiva Primitiva Ok Enquanto ele estiver combatendo, ele vai subindo a fase como se fosse a Fúria de Norsk E vai ganhando dano perfurante e dano da arma Você já tá usando um item aqui, né Qual que é? A Tarisma do Urso Ah, esse eu não vou ter que colocar, não Vamos colocar pra você Duro de acertar Pra quem eu posso pegar esse aqui? Beowulf, você tá usando o que? Enquanto os ossos do Carnossauro Cabeça da Hidra Passa pra um dos seus carinhas aqui, ó Carinha do Carnossauro Deixa eu equipar a equipe em vocês aqui, né Senão vocês tão sem nada aí Pode ser essência física Pro mago Armadura Não pode dar arma não Que você quase não vai brigar Residência Magia Lord Penas Se é bom pra atrapalhar os inimigos Se tem Arcano Estalto Capaceiro Pode ser que eu estou atrapalhar o Capaceiro Fica saqueando aqui que eu vou ter que dar um pulinho em Rexo Atch Para pegar a minha Hidra também Enquanto eu pego a reposição Tá bem perto a Hidra, hein Meu sonho é real Eu jurava que os elfos novos iam declarar a guerra em mim Eu sou a Bittena não destruir você Conceito Quanto tá a força aqui dos elfos? Tyria Minha força Os dois com dezesseis povoados Cê tá doido, velho Cê tá doido, velho Cê tá maluco Você tem exatamente três segundos antes que eu signalei para a sua morte Você tá com quatro cidades, cadê a outra? Essa aqui de baixo Se eu pressionar, talvez você perca pro Teto Echo ali embaixo também Eu preciso dessas duas cidades pra fechar minha província Você tá atirando minha corrupção Eu tô vendo que você só tem um espadachim, então Cê tá bem de boa pra mim É só puxar um pouquinho por causa da Quirilia, né? É Quirilia, né? A Calara Vamos sortear a Veitos de Magia Beleza Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Você aqui Você pode ficar aqui também Eles vão sucumbir Tá vocês, fica aqui Guerreiros Swimmers pode ficar aqui no meio mesmo, loucura Meus heróis, quem não tem montanha, fica aqui Feiticeiro fica aqui Meu general também pode ficar aqui atrás, ecoado Você já pode jogar lá pra usar a cabeça da Hidgar, né velho? Sarkur Arbor Sarkur Arbor Marauder, chieftain Incantations ready Quimmy Aí agora que já chegou lá no meio, explodiu todo mundo com a cabeça da Hidgar Agora que já chegou lá no meio, explodiu todo mundo com a cabeça da Hidgar Você vem pra cá Você vem pra cá Você vem pra cá Então Chaios Marauders! Sim! Atacem os mortos! Tomem se preparar! Atacem os mortos! Beleza! Tomem se preparar! Estou em seu nome! Atraem! Atraem os mortos! Atrapalhe! Atraem os mortos! Atraem! Atraem! Atraem-se! Atraem! Atraem! Atraem os mortos! Pega, 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 pega! Tchampshamp! Muito bom. Nossa! Ok... Vamos... Como é que tá aqui a parada? Devastar pro Mastin? Pode ser. Depois a gente ocupa. Tem que ganhar a favor com os deuses, senão a gente não vai andar pra campanha nunca. Hum... Bom, já bufei bastante salteadores aqui, né? Agora eu quero bufar carruagem. Carruagem e salteadoras. É ali mesmo. Pode ficar saqueando aí pra tirar a manutenção. Bicho, vai demorar pra pegar crescimento 4 aqui ainda, hein? Portões caídos... Acho que seria uma boa pegar você também pra eu ganhar... Crescimento mais rápido. Não acho que tem skivings lá. Ou será que tem? Não, tem não. Tem corrupção? Crescimento da tribe. Colômbio de Rotec, então eu quero construir aqui. Carruagem de carreira pode melhorar esse aqui pro level 4, Jardim Pública. Esse aqui pode melhorar também. Ahn... Esse daqui... Pode mudar essa aqui também, que talvez eu tenha que montar um exército aqui em cima depois De monstro não tem nada que dá para recrutar aqui É aqui que eu vou ter que montar um exército, olha isso aqui Está absurdamente grande o exército dos caras Acho que eu vou começar a montar uma King Rexwatch já Esse exército aqui, já fiz muitos salteadores né, mas para brigar com elfos nobres, carruagem nunca é demais Então... Monstro é bom também, mas acho que vou fazer o exército do Femir aqui, aquele Femir que salvou a gente lá em cima Ele merece ganhar um exército Só que eu não posso recrutar Femir aqui ainda né Femir tem que construir essa parada aqui Ok, compreensível Passo o turno de novo GARAX OSCARSON GARAX OSCARSON Eu esqueço Cadê? Heróis... Máximo Eles pegaram o Unhain lá e já era Agora a Moraphia não segura nem fudendo eles A Moraphia é inútil Eu vou pedir para ela me convidar para a guerra antes dela morrer, só que vou encontrar um deles só De preferência o Tyrion Que é o que está mais perto aqui para a gente atacar Caramba, a vassala foi até a pila de inverno, estou surpreso Vocês sabem como fala pedreira em japonês? Não faço a menor ideia Hum... Eles tem outro stack Taca maço no muro, nossa Isso ai veio direto do Zap Zap né Diretamente do Zap Zap O Zap Zap Será que esses troços só tem aquela cidade ali do Fjord? Ter os troços de vassalos seria da hora Jaca de Norse Agarra do mestre dos cavalos Competência e equipamento permite que os cavalos sanguinários e ágeis de saltadores corram a velocidade de as saltadoras Bolsa de vestido mais 10% para as unidades de cavalaria e carruagem de saltadoras e velocidade mais 10% para elas Bom Está aqui Eu perdi... o que eu perdi? Eu nem sei o que eu perdi Estou assistindo falta de ninguém aqui, eu acho que já estava 19 já Estou assistindo costumável Atacado capitalista e terrorista Apeço de Payne Ataco as unidades aqui se conseguir, para ganhar XP Ataco as unidades aqui se conseguir, para ganhar XP Ataco as unidades aqui se conseguir para ganhar XP Por enquanto vocês vão ficar fazendo isso para mim Apeço de um saber como vocês vão ficar fazendo isso para mim Por Sigma, não! Eu vou atingir. Não! Você tem o meu favor. As vozes! Oh, o que está acontecendo? Annihilation! Vamos pegar o Beorg ali primeiro? Venha para cá. Chegou o delivery de Idgas. Aqui que pediram. Aí, delivery de Idgas. Você pode ir embora. Está na mão. Não está na mão. Ahn... Eu estava só com dois full stack aqui só, né? Vem aqui para os portões caídos para mim e você? Não está no meu favor. Eu falei que ele queria pegar e passar crescimento, né? Que? Tem Skim aqui? Uma esfera está aqui, velho. Gente, o que eles estão fazendo aqui? Malagor. Se nós trouxemos caos. Não está no caos. Não está no caos. Eu não tenho tempo, então faça rápido. Não está no caos. Eu não tenho tempo. Eu vou dirigir para o trigo. Eu vou dirigir para o trigo. No caos sozinhos. Ai você tá no caos. Você vai virar um monte de mageia aqui. Você vai atacar aqui em direção ao meio, então separar aqui em grupos. Você vai atacar. Agora é o tempo. Porém... Aí com vocês aqui, Grupo 1, pode passar também de que não vai ter magia aqui ou os Figures. O restante vai ser o Grupo 2, vamos atacar por esse lado aqui. Norska! Imaginar ela que vai primeiro para soltar magia em todo mundo, né? E beleza, vamos começar aqui. Grupo 1, avançar. Grupo 2, avançar. Cadê o negócio de avançar? Ué, agora apareceu. Vamos para lá. General, se joga. Vai com tudo, garoto. Rápido, rápido! Caos Marauders! Uma matança vem! Esse é bom! Os deus escondidos me mandam! Atenção! Os deus escondidos me mandam! Atenção! Ataca! A U-U-U-S-R-A! Para o que? Saia da frente, Satanás! É isso! Faster! Vem, 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 vem. Tei! Agora... Tei! Tei! Vem, 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 vem! Vem em mim! Shemart! Faça-os! Eu vou estar lá! Preparado, Shatter! Não está acabando agora! PANIC! CAURAAAA! Para os deuses! PANIC! PANIC! Vem, VEM, VEM PADIRA! Não estou acabando agora! VEM, VEM! Corrocoas! Lider dos cavernos! VEM PADIRA! VEM PADIRA! VEM PADIRA! Os morreros estão ferrando, alguém tem que chegar nos morreros rápido. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vi a vitória! Vem para mim! Corre! Caos, morreros! Sim, Senhor! A espalda está aberta! A espalda está aberta! Minha deus morreram! Muita os Southerners! Eu vi, morreros! Muita a espalda! Morreros! Muita a espalda está aberta! Nós estamos abertos como os Southerners! Avança, 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 avança! Aqui são os Southerners! Jorn! Ele apenas mostrou! Mostra os Southerners! Mostra os Southerners! Os Southerners! Muitos Southerners! O que os Southerners! O que os Southerners! O que os Southerners! Sai daí, amigo. Quero que você morra, não. Socorro, tem um cavalo me seguindo. Não consegui clicar no cara. Ele tá conseguindo colidir infinitamente com o meu mago. Aí é dano infinito. Aí, segurei. Tá salvo, tá salvo, eu acho. Avanço aqui, avanço aqui. Os montantes aqui vão me comer, sai fora. Entro em furo de novo, meu carinha. Deixa eu abrir as escadinhas aqui. Matando o senhor inimigo. Você pode sair fora aí, mago. Ajudou bastante já. Ajudando esse general aqui, que ele tá meio doido. Vão pegar os morteiros deles e depois se preocupa com o resto aqui. Ajudando os mortos. Ajudando. Ajudando agora. Ajudando agora. Ajudando. Ajudando. Como você disse. Ajudando. Levando em frequência. breatheodoro. Essa ajuda aqui. Essa aqui não levanta mais. Pode ir para o outro grupo. Ajudando. Esta é aquilo que o mestre falou. Kurt! Kurt! Caffear! Quero! Vá! 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 Um pedaço para a guerra! Maneve! Vá! Muito bem! Para o de Teu! É muito mais legal uma batalha em cidade customizada do que no campo aberto. Durou até mais e ficou muito mais difícil. Pra chegar nos morteiros, muito gargalo pra chegar neles. A gente fez nesse terreno, não é velho? Sempre bom. Só não tem graça. O que vocês estão indo a merida? Vocês arremessam o machado? RxG! Retreat! Slay todos os mortos! Seus poderes! Aquele grau! Chegando! Feito! Feito! Você põe Fúria Ritualística pra você ganhar mais ataque corpo a corpo. O Sword Legend do Norte não tem a elegância da magia élfica, mas graças ao furioso poder demoníaco que eles invocam são tão fortes quanto. Aí pelo menos você consegue brigar no melee um pouquinho. Porque a linha fica muito papel, velho. Pode colocar agora a defesa corpo a corpo aqui. Vocês vão começar a tomar bastante porrada quando virar a montaria de mamute. Traga a morte! Traga a morte! Agora eu espero que eles colonizem a cidade com esses exércitos aqui. Perca a metade da força inteira e a gente consegue atacar de boa eles. Não, mas é certo isso aí, Felipe. A contagem de mortes e de perseguição só vem depois do load. Porque quando você tá no load, tem uma unidade que sai viva e que você não perseguiu. Então não tem como eu calcular isso. Só que quando você chega aqui na batalha que você carregou, todo o exército que tá na cidade morre inteiro. E como ele morre inteiro, o jogo tem que jogar as mortes em algum lugar, aí ele coloca nas suas unidades. Mas no load não existe isso, é sério. Pode checar em qualquer outro vídeo de batalha minha, velho. Você vai ver. Vai ser o pármora aqui pra gente ganhar desconto em construção. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Vamos lá. Eu posso ter que devassar pra Nurgle. Espero que a gente faça outra batalha aí que... A gente vai tirar tema pra você. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Aqui pro level 3. Pelo menos um stack você matou muito bem, Muraf Nossa, onde meu vassal tá, parceiro? Isso que é motivação, velho Nunca duvidei Ah, escorreram, tá de boa Dá até pra ocupar a cidade ali agora e pegar a reposição Malagoura acordou, agora que eu vi que a cidade dele tá ali, né? Tá aqui, Borg, Borg, Borg Eu já poderia começar a usar pano aqui pra Tororok, tirar esse ouro dos elfos, né? Tem a padaria bastante Eles com certeza iam querer atacar as minhas cidades aqui perto Eu concordo Eu concordo Level 5, tá eco-tando de gargão aqui, é, eu tenho que tirar a cidade rápido De preferência sem eles perceberem Então vamos na maciota aqui, como quem não quer nada Não passando pelo Redemoinho igual eles tão fazendo, né? Importante Dominique Beowulf Beowulf A gente vai colonizar aqui o... Ahn... Cadê esse aqui pra eu ver onde eles tão agora? Hmm... Tão bem longe Pega a pirâmide flutuante primeiro Pega a pirâmide flutuante primeiro Nossa Então por enquanto ela me ajuda sim também Beleza, agora a corrupção vai crescer bastante aqui Esse meu herói pode descer pra cá também pra você incomodar os cara Aí eu conheci Vem subindo pra cá Vem subindo pra cá Vou ter que montar um outro exército pra você enquanto a gente não tem fibra, velho Então vou pegar aqui uns... Esse aqui Se bem que vai ser difícil manter esses exércitos aqui, velho Ih, são as moças De qualquer jeito, se tem perseguição Eu vou passar em seguida Volte para a sua mão E o Bjorn? Flanco de ferro Aí você vai ser, Bjorn Alta isso daqui Praga do Corvo Praga do Corvo E assim as mazelas virulentas do Corvo São liberadas para causar a repulsa e infecção Dos seus inimigos mortais Eis que se atinge a vitória eterna Esse ataque na distância é mais 15% Posso dar mais 15% Cosma Putrida, esse pulso fétido e nojento É tão repulsível aos Imaculados Que serve como uma armadura de metal tradicional Armadura mais 15 E a Praga do Corvo, instável e deformada A força do Corvo se espalha e cresce como a mais eficaz das doenças Consumindo tudo o que há Até se virar contra si mesmo e começar de novo Possibiliza ataques de veneno e regeneração Aí pode colocar esse aqui de novo Você já tem um bônus pra 40% Então sua hora vai voar Eu não pretendo estar aqui na Lustra não Se os caras aceitarem paz aqui agora Então provavelmente vou pilhar eles ali depois 3.000 de pilhagem 1.600 É, tá bem ruim Mas de boa Tino tá spamando ele loucamente também Vai querer fazer amizade agora que ela tá se fudendo Hum, eu vou acertar porque você não vai querer me atacar Moraf Na condição que você me acertar agora Você não vai querer atacar ninguém Ela só tá tomando esse cacete Por exemplo que eu falei Ela montou exército Na província de Rexoate Quando ela tá sendo atacada lá em cima Não faz sentido nenhum Sobrevive nada Ela cometeu um vacilo muito grande Se ela estivesse recrutando na cidade antiga Ela tinha gente pra segurar o porto Que ela perdeu lá Aí ela tá recrutando no lugar que não tem ninguém atacando Totalmente boa Ah, mas eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer exército, Felipe Por enquanto eu tô só começando pra ajudar a defender na guarnição E se ela me trair Eu não ganho nada Ela vai ser mais burra ainda Sabe o que seria bom? Conseguir fazer a aliança militar com todas as minhas férias e jogar eles em cima dos elfos Ah, a fome da espada A força de Kain está em suas mãos A espada aterroriza todos os seus inimigos No campo de guerra, a lâmina safe aos soldados como se fossem porcos chegando ao abate Contudo, sua alma é atormentada por pesadelos E uma doença se entranha em suas terras Não seria mais sensata a mistérios desse poder? Se eu perder a força, a ímpeto Mas talvez seja um preço justo para acalmar seus sonhos Fica com ela Me dê Fora que a espada de Kain aumenta a manutenção dos erros Não aumenta? Ah não Ah não, aumenta A espada de Kain se vinculou ao portador Juntos ele e ela são um só Agora é quando a missão vira dominação Nice Vem até aqui Próximo turno a gente ataca Próximo time L97 Próximo dia Mentos obese Mas Skagg é que está mais para eles atacar, então Skagg Carvalho da guerra Sim, sim, vai Eu? Deixa assim, deixa assim Aí esse cara aqui Caramba Esse cara só para cá Escolar e arruinar Chieftain da triba Como vocês estão brigando aqui? Sentinela de Shetch Escolar os Southerners Chieftain da triba Em acordo Caramba Uma linha diferente desses caras aqui é ser tão forte Até eu te mandar para onde eu posso recrutar os Skagg Que lá em Nagaron você demora nem uma vida para eu chegar Aí não rola Falta! Pegue o que está lá E seis turnos parados aí também você não vai ficar nem ferrando Meu campeão dos Southerners Eles são os que tem mais Resistência Mais armadura na verdade E defesa corpo a corpo Só segura a elfa Mas se eu parar isso aqui a um momento Eu estou ferrado Aqui vai dar 48 mil de pirais se eu pegar esses 10 aqui Então acho que a gente vai sobreviver O que eu queria fazer É tentar chamar toda essa homiesfera Para a aliança militar Se a gente conseguir fazer isso Tem que ter confiabilidade baixa Duvido muito que eles vão querer Esse aqui já não vai querer por exemplo Eu nem sei porque a nossa relação ficou tão ruim do nada Mas enfim Ninguém quer Porque todas as tribos de homiesfera estão basicamente aqui em Nagaron Se a gente conseguir fazer isso Todos eles iam aparecer um dos erros ao mesmo tempo Aí talvez tenha uma chance Mas fora isso não tem ninguém para chamar para brigar comigo Além do meu vassal muito louco Norskar É, eles não são muito espertos também quando eles não são neutros Então, pelo menos como aliada eles atacam quem eu quero Mas juntou muita gente ali onde está o B.O.R.G., hein Aparentemente eu perdi bastante saída ali em cima Mas as guardações estão tão fortes Que vai chegar um momento que não vai ter mais exército para eles atacar É, meu vassalo acabou de perder um exército inteiro para uma emboscada ali Acontece Ele foi lá caçar os anões do norte que declararam guerra na gente E foi mesmo, assim eu pedi Foi com tudo Ó, os homens estão em guerra com o Lotter É muito bom poder declarar guerra neles mesmo É fácil uma pressão no Tyrion aqui até a Morafix conseguir pelo menos se recuperar, né O nome do cara é Oldos Honest E o cara está com uma emboscada, né velho Enfim, a hipotenusa Tadinho do Ulf, velho O Império e os anões lá estão com tudo em Norsk, velho Nunca antes houve na história o Império atacando o Norsk Engenheiro, a gente já leu algumas vezes Ok Beorg É hora de a gente causar uma baguncinha aí, velho Morafix Tem uma proposta Caraca, ainda queria me falar Eu fureço para entrar em guerra com o cara aqui, ó Só que se eu entrar em guerra assim também, tem um problema Mas aliás, não vem É, pelo menos o Harganeth vem, mas o Moong não vem Se bem que o Moong está muito longe, duro que ele vem mesmo Então, me oferecem atacar aqui Ninguém é com o Ethane Para você E a gente vai conversando aí depois, tá Vamos nem cobrar dinheiro, velho Só vamos 4K, exatamente Espada comigo Vamos atacar aqui O jogo diz, é impossível E eu digo, vamos ver Ok Ok, vamos atacar esse cantinho aqui para ativar menos torres Que aqui vai ter flecha, hein Chaos Marauders Chaos Marauders Vem só Vocês aqui quebrar o portão e depois eu mando o resto Vamos ver a nossa Hídrica, né Que finalmente está no exército até agora Se ela tem realmente o mesmo esplendor Da que a gente caçou, né Tá aqui ela, a besta de Raema Ela tem aquela esquerda cabeça da Hídrica Ah, a sobra da Hídrica É um pouquinho nerfada essa aqui Da igual o outro mod que eu queria que tivesse funcionado Que realmente pega do jeito que ela você caça e põe ela aqui Uou, uma monte de pelo escuro, da hora, velho Esse aqui eu acho que é normal Esse aqui que é diferente Tá, começa... Vem pra cá Eu estou machucando pelo visto, hein O guarda fênix já está ali como, né, enchendo o saco Relaxa que você tem regeneração, gente, vai ser de boa isso aí Mas não esqueci de parar tomando flash, né Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, não sei O guarda fênix aqui Prova o T-C-1 Do aplicativo Ah, não sei Muito bem O que é que você está? Vá! Chaos Morales! Climba suas piscinas! Os ventos estão fora! Cuidado! Ainda bem que essa skill não dá dano, velho. Essa skill é usada para Destritor. Eu não sei porque a máquina usa o defensivo. Não serve de nada. A batalha está preparada! Mostra-lhe o mestre! A batalha está preparada! A batalha está preparada! Chaos Morales! A batalha está preparada! 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 Chaos Morales! Os vetos. A batalha está preparada! Os vetos estão preparadas! Eles estão preparadas para o segundo Red. A batalha está preparada! Os vetos estão preparadas para o segundo Red. Vem, Zancred! Tio da minha! Zancred! Nossos corpos foram fechados! Chaos Merolus! Para o guarda do sangue! Não! Deixa eu sair do pônei de alcançar esses caras aqui. Vem pra cá vocês, ignorem esse mago aí. Tem gente que vem lá atrás ainda. O portão é nosso, já era. Só precisar descer minha infantaria aqui agora para atrair essa galera que fala em cima. Pônei a demanda! Rápido! Leve-nos para os mortos! Ação! Tudo tem que descer! Minha infantaria não quer descer de nenhum aqui. Chaos Merolus! Os deuses me mandaram! Lá! Pegue eles! Lá! Quem que tá... Você tá louco né? Mandei esses atacantes aqui atrás velho. Vamos lá! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Paios Marauders! Move on them! Reconnage! Is the sign. Get them! Bring us to Carnage! Faster! Fire! Shasta! Chaos Marauders! Yes! For the Bloodguard! Chaos Marauders! For the Bloodguard! For the Bloodguard! Ah não é aquela esquina aí que ela tem! Humm... achei que eu não sou pro de diferente! Top! Pfff! Agora é o nosso tempo! A gente tem bastante vida aí, então pode continuar brigando. O problema é as que tava quase morrendo que eu não queria dizer de nenhum. Inclusive tem um que tá tomando flash aqui. Prontamente era fogo amigo. Prontamente era fogo amigo. Diga-me, Bloodguard! O que? Chaos Marauders! Caos Marauders! Caos Marauders! Caos Marauders! Muito bem! Os deus escutados me mandam! Caos! Isso é o que os filhos falam! Nós somos defensores! Tá vindo o bonde agora dos dragão ai Prepara galera que vai ser louco agora Nossa ai o cara mandou Como é que vocês estão apanhando tanto ai velho Vou nem pausar a cabeça da Erga aqui se não É erro total É luz de prata tem que pegar aqui ó Agora tem pouca gente usei a cabeça da Erga Num inicio Pois é o que os gestores tem feito Um inicio acero Agora é o nosso tempo Ninguém houve pra lutar mais ricas para essa batalha né mikä Ataca-os! 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 Sim! Ataca-os! 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 K Touch-o! Ataca-os! Sim, Senhor! Letra-os! Os meus escopos vão correr aqui para regenerar a vida. Uma hora eles voltam. Sim, Senhor! Encontre-os! Nosso mestre nos desceram! Nosso mestre nos desceram! Nosso mestre! Nosso mestre nos desceram! Morte-o-poole! Nós queremos o seu olho! Comece a mascar! Sim! Morte-o-poole! Chaos Morales! Encontre-os! Morte-o-poole! Morte-o-poole! General de paisagens! Cuidado! Cuidado-o-poole! Só atura-o! Coisinha chata... Que a brigada é essa ai, meu filho O meu multidimento no mato caiu, com certeza Que... Que... Obliterate eles! Que... 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 Como... O... O... Pipeline está morto... É... Aиль launchā went away !! A batalha está perdida, nós estamos perdidos! Nós estamos rompidos! Nós não preocupamos a morte! Mesmo na morte nós servimos a Althwan! Você não vai ter um momento de descanso! Ou ferraria! É uma faixa de fantaria mesmo! Bem que depois eu vou pegar ali do lado, né? Pode fazer isso daqui, liberar uma morte feroz! Aí aqui, por enquanto eu vou botar o buraco, vou tentar recrutar essa galera aqui! Se essa patrulha me atacar, eu vou ter um problema, né? Dos grandes! Descubra o mundo! Pelo amor! O que fazer? O que fazer? Parece que não tem exército aqui em cima! Aqui também duvido, só tem a patrulha! Aqui também não parece que tem ninguém! É, meu único save antes de declarar a guerra neles é esse aqui! E agora? Não queria voltar a 4 turnos! Porque podia voltar neles aqui e salvar a guerra neles é o Elfo 9 e ver se vai dar bom, né? Ah, vou deixar assim mesmo! Vou deixar assim mesmo, vamos ver no que vai dar! Talvez eu perca a minha vida, que seria uma coisa horrível, né? Mas... A Marcos não quer fazer paz comigo, então eu vou ter que ir para a parte para conversar aqui! Aqui! Olha ele aí, o Homem! O Tribunal consenso! Muito! 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 Eu espero muito que dê pra pelo menos pegar um turno de reposição sem eles me atacarem, velho. Se não, tá uma dor de cabeça do caramba. Enslave os Southerners! Você disse... ... 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 E a ideia é tirar a Lotrin rápido deles, né? Vem pra cá primeiro. Tipo, aqui. Não, vem direto, vem direto, senão as patrulhas vão atacar você. Achei que vai morrer, gente, certeza. Pilhar 13.000. Aí eu vou encostar aqui na cidade agora pra pegar a reposição. Bandana do Bárbaro. Provavelmente mantém o suor de um completo inveterado maníaco. Imagine que você se retornaria se uma gota invadisse seu corpo. Defesa de corpo a corpo mais 5. Habilidade de passeio a frenesi e habilidade de passeio ao golpe mortal. Essa aqui tem que ser pra alguém que não tem essas coisas. Por exemplo, esse cara aqui. Bandana do Bárbaro. O Wendel. Aí fica sinistro. Segurote da Aurora. Essa aqui não dá guarnição nenhuma. Melhora esse negócio aqui. Ela vai começar a gostar de mim agora que eu tô atacando o Tyrion. Isso é questão de tempo. Ah, o portão ainda é bom, Felipe. Mas tem facções que tem coisas melhores nele, né? Tá na atacar a cidade aqui do Marcos. 5.000 de pilhagem. Provavelmente pire e depois devast. Para a morte. Para a morte. Para a morte. Tem que tirar ele aqui da montaria, né? Senão ele não vai brigar. Não. Seguem. 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 Beleza. Salva aqui. E vamo lá. Ele tá com o mestre de engenheiro no exército. Escondi a prévia aqui. Tá, eu vou atacar esse canto aqui mesmo pra evitar um monte de torre, né? E aí, tá cheio de horóis pra subir no mural, então não vai ser difícil atacar eles, não. Ou seja, o sangue eu acho que era melhor quando o portão era uma cidade. Porque era um ponto estratégico de verdade. Porque se pegasse, teria como recrutar uma unidade de level alto. Na verdade, eu achava bem zoado, velho. O portão era uma cidade de level alto que não tinha ordem pública, então você pegava aquilo ali e você não podia se preocupar com nada. E o portão, ele realmente foi construído meramente por meios defensivos. Não era pra construir uma cidade com economia e o caramba, de recrutamento. Então eu prefiro que ele seja mais guarda só a guarnição do que a maneira antes. Faz mais sentido. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Mago aqui. Nos lugares topa, eu jogar magia. Vamos lá, bonde dos salteadores. Que isso, toma uma flecha na testa aí, amigão. O cara caiu pra trás do nada, velho. Marauda, chieftain. Mas é o que eu falei, o portão não é pra ser recrutamento, ele é pra ser um caminho pra proteger ali, velho. Ele é literalmente pra você fechar um caminho no vórtice. Ou lá no império. Então as unidades tem que vir de outro lugar, o portão é só a estrutura defensiva. Eu vou subir com o bárbaro do salteador, não, com uma escudeira. A escudeira ela bate praticamente todas as unidades que tem ali. Ainda mais esse aqui tá com a bandeira de cego, né? Olha o mestre engenheiro do império aqui. Ele tá usando o quê? Rifle de repetição? Tá, isso facilitou demais aqui pra mim, né, Marcos? Desalinhado. Opa, eee! F-exército. Caralho, velho, é o Marcos lá do fundo snipando o geral, velho. Shaman Sorcerer. Shaman Sorcerer. Shaman Sorcerer. Esse... quer... ... 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 Beowulf, desça aqui, como é que é que você está dançando lambada aí? Certo! Não tem hora de desistir! Vem, vem, aglomere-se em volta de Beowulf. Rápido agora! Ativar a skill de distanciamento social. Tentando-se em volta de Beowulf. Certo! Posicionar! Para o ordem, chiqueza. Vamos agora! Muita eles todos! Eu vejo a vitória! Você pode voltar aqui para cima enquanto está no cooldown. Dê-me planos! Começa o botão! Certo! Certo! Você pode fazer um exército funcional de espadachim. Você pode deixar o espadachim como alguma coisa barata para gastar em outra coisa no exército. Ah, por exemplo, sua linha diferente é espadachim, mas a sortilharia tem que é vapor, bateria de foguetes, equilíbrio é tudo. E um espadachim mega buffado é muito útil também. Certo! Começa a lutar! Para os maus! O almoço, chiqueza! Ah, o almoço! Retirem-se! Lider de savages! Vamos fazer isso! O almoço, chiqueza! Eu fui chamada! Sim! Chega! 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 Que que você está descendo aí meu filho? Deixa eu me chamar do guarda se vocês estão meio bêbados. Eu vou. Como você viu. Batalha pronta! A morte é assustada! Certo! Certo! Tudo! Mostra os mestres! Para a morte! Prontos para matar! Shaman Sorcerer! Shaman Sorcerer! Shaman! Diga! Raspers! Rápido seu medo! Rápido, chieftain! Estrela agora! O Mágico é o caos! Mata o Capitão do Império! Shaman Sorcerer! Veja os mestres! Essa área é sagrada! Diga! Estrela agora! Diga! O Marcos chegou perto, hein? Estrela agora! Estrela agora! Os mestres devem guiar! Guarda esse lugar! Encantação, Frede! As longas que nós pegamos o frio! Preparados para a ruína! Agora estamos estrelando com o marco! O jogo não vai ajudar muito porque eles estão muito espalhados. E o negócio do espadachim também Felipe, você tem que parar pra pensar o seguinte, você pode buffar os espadachins. Loucamente no começo da campanha, você vê, porque você não tem como fazer montantes. Então é viável você buffar os espadachins pra caramba no começo, mas depois você recrutar montantes. Aí realmente não tem porque ficar com os espadachins, isso é normal. É igual o Dorska, eu tenho o salteador, normal? Tenho, mas eu vou usar ele até o final do final. A gente está fazendo um instigamento. Muitos profissionais! Muitos profissionais! Muitos profissionais! Quais que eles são? Aparece para destruir! Muitos profissionais! Será que está para pousar essa skill aqui em cima? Nossa, essa ideia é roubada, hein? É, dá o dano, aparentemente. Quer dizer, o dano está indo e está voltando, não está entendendo nada. Enfim. Enzo. Battle ready, going to fight. Begin the butchery. Begin the butchery. Chaos Marauders. Chaos Marauders. Guard this place. Destroy. Let's have you! Destroy this summon code! Run! Destroy this summon code! Carry on! Leader of savages. Oquece! Now is our time! Chaos Marauders. Ready to kill. Yes! They will come. Shoot them! Marauders, chief. Shields up. Corra! Three crimes. Prepara escolher. Garrido! Season 쉽. Tem uma cabeça bonita aqui Mas a animação delas lutando é muito legal 287 kills para cidadãs Tá bom ou o que mais? Aroda, chieftains The gods have abandoned us The gods have abandoned us